Reportagens exclusivas, o quarteto mais fantástico do humor brasileiro. E quando a gente pede quem a gente ama, vai embora e a gente fica? Com os meus repórteres, os mais populares do Brasil. Te amo também. É, menino doido! Um programa alegre, colorido. Segura. Ei, 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 eu te espero. Estreia, a noite é nossa.